Música Na tribuna o vereador Ederson Lopes, líder do prefeito, falou sobre assuntos importantes relacionados a dúvidas que poderiam surgir em relação ao direito agora do auxílio alimentação para os servidores públicos. Também falou sobre outros temas que nós vamos tratar agora. Vereador, antes de tudo, quais foram as dúvidas que surgiram a partir do momento da aprovação do Vale Alimentação aqui para os servidores públicos? Prazer falar com todos, trazer esse agradecimento. Na verdade não ficou dúvida nenhuma. O projeto foi encaminhado pelo prefeito à Câmara Municipal do auxílio alimentação de 200 reais para os servidores que ganham até 3 mil reais. Então isso ficou claro, o projeto veio até a Câmara, houve uma emenda no projeto, o projeto voltou para a prefeitura, para o prefeito sancionar. O prefeito sancionou com a emenda, porém o projeto foi publicado no Diário Oficial à Lei sem a emenda. Então houve uma errata, foi corrigido e foi publicado novamente já com a emenda, conforme tinha sido votado e aprovado e sancionado pelo prefeito. Porém algumas pessoas que lutam contra a cidade, que não gostam de ver as coisas acontecendo, as coisas funcionando na cidade de Anápolis, pessoas que têm trazido aí a cultura do caos, querem que fique cada dia pior, quanto pior melhor. Essas pessoas têm publicado fake news nas redes sociais, dizendo que o prefeito enganou a população, que os vereadores enganaram a população, que eles não vão receber o auxílio alimentação de 200 reais. Então nós estamos esclarecendo que isso é uma mentira, que isso é uma inverdade, pessoas que estão tumultuando o processo e que não contribuem nada para o crescimento, para o desenvolvimento do município de Anápolis. O senhor também tratou sobre os dois projetos do Executivo que tratam exatamente da inserção de duas categorias em funções gratificadas. Quais são elas? Isso, outro projeto importante também, dessa parceria, dessa boa convivência, dessa harmonia de intenções pelo Melhor de Anápolis, entre a Câmara Municipal e o prefeito Roberto Naves. Nós buscamos, junto ao prefeito, a demanda dos fiscais ambientais e dos avaliadores imobiliários, porque essas categorias tinham ficado fora da produtividade. Então o prefeito encaminhou o projeto para a Câmara Municipal, esse projeto foi votado e aprovado já em segunda votação, volta agora para a sanção do prefeito, onde essas duas categorias, os fiscais ambientais e os avaliadores imobiliários, agora eles terão direito também à produtividade, como acontece com os fiscais de edificação, com os fiscais de postura e outras categorias. Amanhã haverá uma importante mobilização contra o alcoolismo, justamente também presidido pelo senhor numa comissão importante na cidade. Qual é esse evento? Então, é importante agora dia 20 de fevereiro, a partir das 9 horas da manhã, na Praça Bom Jesus, nós teremos uma ação de mobilização em combate ao alcoolismo. Eu sou presidente do Conselho Municipal de Política Sobre Drogas, quero convidar toda a população, toda a cidade de Anápolis estará envolvida nisso, as comunidades terapêuticas, a Secretaria de Saúde, o CAPES, então todos estarão envolvidos e é importante esclarecer a população com relação à gravidade do alcoolismo. Há o consumo de álcool, pessoas que consumem o álcool, mas há os alcoólatras, aquelas pessoas que não conseguem controlar o seu impulso pelo consumo do álcool. Então, é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como uma doença. Nós queremos trazer esse alerta para que as pessoas não tratem com brincadeira, às vezes de uma forma menos séria do que o caso merece, porque isso afeta a saúde física, emocional, afeta o convívio familiar, afeta a vida profissional da pessoa que tem essa doença e precisa de tratamento. Então, 20 de fevereiro, a partir das 9 da manhã, na Praça Bom Jesus, contamos com a presença de todos lá.